Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcio Pereira e esse é o canal Marton Pires. Dando continuidade aos comentários da segunda etapa da prova do Paz 2017, hoje veremos a segunda questão. Segunda questão é o seguinte, em uma sala das ruas do subúrbio de São Luís, um caminhão passa anunciando a venda de frutas em um alto-falante, pois o som emitido tem uma frequência de 1.500 Hz, com uma velocidade de 5 m por segundo. Considere a velocidade do som no ar 340 m por segundo. Imagine João, morador daquela rua, em duas situações distintas, escutando o som produzido. Letra A. João está sentado no sofá de sua casa, portanto a velocidade dele é zero. Calcule a frequência do som que João escuta nessa situação. Considere 3 casos decimais. HKB. João resolveu comprar as frutas anunciadas. Sai do sofá e desloca-se com uma velocidade de 2 m por segundo. Ao encontro do caminhão. Questão de repúdio. Calcule a frequência do som percebida por João. Considere 3 casos decimais. Vamos lá, vamos resolver a questão. Só que antes, eu convido todos a se inscrever no canal, caso não estejam inscritos. Deixar seu like e acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá. A questão é uma questão de efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é a alteração de frequência percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre fonte e observador. Recebe esse nome em homenagem ao físico austríaco Christian Doppler. Doppler. Então, vamos lá. A famosinha é essa bem aqui. A frequência aparente é igual à frequência da fonte, que multiplica esse fator aqui, que é dado por velocidade do som, mais ou menos, a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos, a velocidade da fonte. Vamos dar um nome aqui a esse pessoal todo aqui. Vs, para nós, é o módulo da velocidade da onda sonora, pessoal. F é o módulo da velocidade da fonte sonora. Vo é o módulo da velocidade do observador. Fa, para nós, é a frequência aparente percebida pelo observador. E o Ff é a frequência emitida pela fonte. Percebam que na nossa formulazinha, nós temos esses sinais aqui de mais ou menos. Nós vamos ter que analisar antes de substituir para fazer as contínuas. O que nós vamos fazer aqui? Olha só essa estratégia aqui. Temos o observador e a fonte. Vamos adotar esse sentido aqui, dado por essa setinha, no sentido do observador para a fonte. Agora, olha o que nós vamos fazer. Vamos colocar duas setinhas, uma vindo ao encontro da outra. Depois, nós vamos botar duas setinhas, uma afastando a outra. Olha só. A velocidade do observador é positiva. Porque ela está aqui, olha, concordando com o sentido que eu adotei do observador para a fonte. Então, eu estou tendo aqui o observador se aproximando da fonte. Velocidade positiva. Agora, olha, nós temos a fonte se aproximando do observador. Notem que o sentido da setinha, da velocidade da fonte, é contrário aqui ao sentido adotado. Por isso que eu coloquei menos. Olha só. Agora, a fonte aqui está se afastando do observador. Então, quando ela estiver se afastando do observador, é positivo. Por que positivo, professor? Olha, porque a setinha dela está concordando com a setinha adotada. E a velocidade do observador. Observe que o observador agora está se afastando da fonte. Negativa. Por que negativa, professor? Setinha aqui do observador, contrário à setinha adotada. Pessoal, se vocês fizerem esse esqueminha aqui, vocês vão substituir com segurança aqui na fórmula, dependendo do que o problema está aqui. Repouso, pessoal. Pelo repouso, velocidade da fonte, zero. Ou, velocidade do observador, zero. Vamos voltar para a nossa questãozinha. Então, vamos lá. Na questãozinha A, dados do problema. Frequência da fonte, 1500 Hz. Velocidade da fonte, 5. Velocidade do som, 340. E o observador está em repouso, velocidade zero. Olá, observador, fonte, sentido. Sempre do observador para a fonte. Não esqueçam disso. O observador está em repouso. E a fonte está se aproximando do observador. Então, vamos colocar o sinal menos, porque o sentido aqui da velocidade da fonte está contrário ao sentido adotado. Então, substituindo na fórmula, da 1T, velocidade da fonte, 1500, 340, velocidade aqui do som. Isso aqui vai dar zero, né? Por isso que eu não botei aqui. Velocidade do som, 340. Agora, óbvio. Olha só, o sinalzinho aqui é menos. Então, você botou aqui, ó. Da fórmula, você botou o sinal menos. Daí, nós temos, fazendo as continhas, frequência 1522,388. Ele quer com 3 casos decimais. Ok, pessoal? Tranquilinho isso aí. Agora, vamos interpretar aqui, ó. Quando você tem uma aproximação, você vai ter um aumento da frequência. Ou seja, o som se torna mais agudo. Frequências maiores, você tem o som agudo. Então, esse som aqui é mais agudo que esse aqui. Vamos para a próxima. Letra B. Dados. Frequência da fonte, 1500. Velocidade agora, ó. Você tem agora, João se movimentando, ó. Ao encontro da fonte. Então, 2 metros por segundo, isso até é o módulo, tá? Velocidade do som, 340. Velocidade da fonte agora é zero, porque a fonte agora está em repouso, tá? Daí, observador, fonte, esse é o sentido. Agora, ó, o observador está se aproximando da fonte, positivo. E a fonte está em repouso. Substituindo na fórmulazinha, nós temos 1500. Velocidade do som, 340. Ó, o sinal aqui é mais, porque tem mais ou menos. Então, é mais, porque nota que o sentido aqui da velocidadezinha do observador concorda aqui com o sentido adotado. Nós temos 1500 vezes 342 dividido por 340. A frequência fica 1500 e 8,823 hertz. Ok, pessoal? Compreenderam essa questão? É uma questão fácil. É uma questão de substituição direta de forma. Entretanto, você tem que tomar cuidado com esses sinaizinhos aqui. Aconselho pegar outras questões, tá? Peguem outras questões. Existem várias questões envolvendo efeito do outro. Ok? Fiquem de olho nos próximos vídeos e até a próxima aula.